Vamos fazer a saudação de caboclo! O que é caboclo? Vamos fazer a saudação de caboclo! O que é caboclo? Salve o caboclo, ererê! Salve o caboclo, ererê! Oxar-se caboclo é! Oxar-se caboclo é! O que é caboclo? O que é caboclo? O que é caboclo? O que é caboclo? Música 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 Música